E aí pessoal, somos da upmoto.com.br Trazendo hoje esse farol de milha, tá gente? Farol de milha aí, LED U7, tá? Mini Tá? Ele já vem o próprio farol, tá gente? Mostrar aqui pra vocês os detalhes, ó Qualidade é excelente, tá? Essa é da marca Max Premium Já vem aqui o fio, tudo certinho Acompanha também já o interruptor Tá, ó O cabo aí, tudo certinho E acompanha também os dois parafusos, tá gente? E essa pecinha aqui pra vocês poderem tá fazendo a instalação, tá? Você prende aí, ó Depois só vem Prende essa pecinha E fecha com os parafusos, tá gente? Bem simples aí a instalação Esse é o farol mini, tá gente? A gente tem o tamanho normal também Podem tá vindo conferir ao vivo A gente tá na Avenida Paulista 575, edifício Barão de Ouro Branco Segundo andar, sala 213 Ou nosso WhatsApp, que é o DDD11 998067042, tá gente? Esse é o farol de milha, tá? O mini LED U7, tá gente? Da Max Premium E aí E aí